Olá, meninas e meninos do crochê! Tudo bem com vocês? Eu estou ótima, graças a Deus! E hoje eu vim trazer pra vocês, gente, eu tô apaixonada por essa bolsa. Vocês não fazem ideia. É a primeira vez que eu trabalho com esse fio, porque eu acho que ele pesa um pouco e acaba doendo minhas mãos. Então, eu evito trabalhar com material mais pesado. Eu gosto de trabalhar com linha mais fina. Mas, eu vou fazer outros dessa aqui, gente. Tá linda, linda a bolsa, linda mesmo. Olha só, que linda. E essa cor ficou perfeita. Assista o vídeo até o final, porque lá no final eu dou outras dicas valiosas pra você também, tá? E um detalhe importante, eu procuro, na medida do possível, a economicidade de fios pra vocês também. Então, nessa bolsa, eu gastei um novelo e mais ou menos uns sete metros de outro novelo do fio náutico, de cinco milímetros. Eu, então, pensando em você gastar somente um novelo, na medida inicial, eu falo pra você começar fazendo 18 centímetros e depois subir até 13 centímetros. Então, você faça somente 17 centímetros e suba fazendo 12 centímetros. A bolsa não vai alterar tanto no tamanho e vai dar pra você confeccionar ela todinha, somente com um novelo, tá? E também tem a questão dos acessórios. Gente, essas dicas eu dou lá no final do vídeo, passo as medidas também, tá? É importante que você assista o vídeo todo, porque às vezes vocês fazem pergunta que tá no vídeo também, tá bom? E aí, pode tirar as dúvidas de vocês. Os materiais necessários para a confecção da peça serão fio, eu vou usar esse cordão aqui de polipropileno, que é aquele, o fio de náutico, né? Ele, tô usando a espessura cinco milímetros, eu até desenrolei aqui um pouco, tava fazendo alguns testes, que é a primeira vez que eu trabalho com esse fio. Esse aqui é a cor, é o cinco milímetros, como eu disse, o fio náutico. A cor dele é o 7625. Vamos precisar de agulha, você também pode trabalhar com outra espessura de fio, tá, gente? Outro tipo de fio que você quiser trabalhar, você pode trabalhar também. Inclusive, com fio de malha, barbante, ou mesmo esse fio aqui, o mais fino também. Só você trabalhar seguindo as medidas, tá ok? Eu vou trabalhar, pra esse fio eu vou usar agulha de cinco milímetros, vou precisar também de marcadores, agulha de tapeçaria, pra gente fixar a alça, né? Um isqueiro, um fósforo, alguma coisa pra você queimar o fio, porque esse fio aqui a gente tem que queimar pra fazer o acabamento. Fita métrica, e também pra costurar a alça, se você tiver um fio de algodão, por exemplo, ou linha de costura, da mesma cor do fio, você pode usar. Como eu não tenho a mesma cor, um outro fio dessa cor, eu vou usar esses fios de nylon, a linha de pesca, tá? Eu vou usar ele pra poder fixar a alça da bolsa, tá bom? Então, iniciaremos tecendo um cordão de correntinhas, aqui ó, você faz a laçadinha inicial, com dezoito centímetros, tá? Ó, uma, duas, três, quatro. Com o meu ponto, a agulha e esse fio, foram vinte e um, vinte e uma correntinhas, tá? A gente vira aqui, ó, deixa eu puxar aqui a linha, é, vira o trabalho aqui, vem aqui, ó, no caso, foi vinte e um pontinho, no vigésimo ponto, eu venho aqui na parte de trás dele aqui, ó, nessa laçadinha, olha assim, virado assim pra frente. Normalmente, a gente pega essa partezinha aqui, essa laçadinha, mas eu vou lá pra trás, eu vou girar mais um pouquinho, e venho aqui atrás e faço um ponto baixo. Opa, soltou. Um ponto baixo. Na laçadinha, na próxima laçadinha aqui, ó, do mesmo jeitinho aqui, ó, vem aqui, e faço outro ponto baixo. A gente vai fazer ponto baixo sobre cada correntinha nessa aqui, ó, pegando nessa laçadinha aqui, ó, lá do fundo da correntinha, por toda essa extensão, tá? Ficaremos, então, com vinte pontinhos, porque o primeiro, o vigésimo, é, a vigésima primeira correntinha, a gente usou ela pra virar o trabalho, né? Então, agora, a gente vai fazer vinte pontos baixos. Cheguei aqui, ó, no último pontinho, faço uma correntinha pra subir a altura do ponto, viro o trabalho, e no mesmo pontinho aqui, ó, a gente vai fazer ponto baixo. Um ponto baixo. Agora, a gente vai fazer um ponto baixo para cada ponto baixo da carreirinha de base, tá? Vamos fazer até o final, ponto baixo sobre ponto baixo. Finalizei essa carreirinha, ficamos aqui, então, com vinte pontinhos, vinte pontos baixos. Faremos aqui uma correntinha no final, vira o trabalho, e vamos fazer a mesma coisa, a mesma carreirinha aqui, ó, no mesmo pontinho, gente, no primeiro pontinho aqui, a correntinha é só pra dar altura, tá? A gente não conta ela como ponto, não. A gente vem aqui, ó, no mesmo pontinho, e faz o ponto baixo, em todas as carreiras aqui, tá? Então, a gente vai fazer carreira sobre carreira de ponto baixo, até alcançarmos treze centímetros de comprimento aqui, ó. Nós temos aqui, então, dezoito, assim, dezoito centímetros, agora a gente vai alcançar treze centímetros agora aqui, subindo, tá? Alcançar aqui, ó, os treze centímetros, olha só, treze centímetros, e agora a gente vai fazer uma carreirinha de ponto baixo, aqui, ó, parei aqui, e a gente vai fazer uma carreirinha de ponto baixo em volta de toda a bolsinha, de toda essa base aqui, na verdade, tá? Uma correntinha, e aí a gente vem aqui, ó, em cada carreirinha dessa aqui, a gente vai fazer um ponto baixo. Aqui, ó, eu prefiro pegar duas laçadinhas, assim. Em cada uma, a gente vai fazer aqui, ó, um ponto baixo. Chegando aqui na curva, eu volto pra mostrar pra vocês como a gente vai fazer a curva. Olha só, chegando aqui na curvinha, essa primeira parte aqui, ó, aí chegando aqui, ó, nesse pontinho aqui da curva, a gente vai fazer sempre a curvinha no pontinho da parte, aqui, o primeiro pontinho da parte aqui, na diagonal, no primeiro desse, a carreira, o primeiro desse. Não nessa aqui. Aqui a gente vai fazer, aqui nesse aqui, a gente vai fazer, nesse daqui de cima aqui, ó, a gente vai fazer, que a gente começou aqui nesse lado, né? Dos ladinhos a gente vai fazer não, tá? Aqui nesse e nesse. Então, aqui, ó, nessa primeira curvinha aqui, ó, que na verdade serão em todas as curvinhas, a gente vai fazer três pontos baixos. Aqui, ó, um, dois, três. Agora, eu sigo fazendo ponto baixo sobre ponto baixo, até a próxima curvinha. Eu não tenho costume de trabalhar esse fio aqui, não, eu tenho que ficar puxando. Mas fica muito lindo o material, a bolsa feita com esse tipo de material fica muito linda. Então, agora, é só você seguir fazendo ponto baixo sobre ponto baixo, até esse pontinho. Nesse último pontinho aqui dessa carreira, a gente vai fazer os três pontos baixos juntos. Depois, a gente segue fazendo ponto baixo sobre ponto baixo. Nesse primeiro pontinho aqui, ó, já virando aqui, ó, a gente vai fazer também os três pontos baixos juntos. E nesse último aqui, os três pontos baixos juntos, tá bom? Chegando aqui ao final, ó, falta só fazer os três últimos pontinhos aqui na curva. Vou medir aqui pra vocês verem o tamanho que fica a base. Olha só, ela fica vinte por quinze. Por quinze, certo? Agora, a gente vai fazer aqui, ó, os três últimos pontinhos aqui dessa curvinha, tá? Um. Dois. Três. Veja, eu pulei o primeiro pontinho, precisamos de um número ímpar de pontos. Então, encerrei com ponto baixíssimo no segundo. Assim. Eita, falta de costume com fio. Pronto. Agora, a gente vai subir aqui, ó, uma correntinha. E vamos vir no próximo ponto aqui, ó, esse aqui, tá assim, no próximo ponto. E vamos fazer aqui, ó, um ponto baixo, pegando, aqui, ó, ficou um pouco fora da câmera. Aqui. Nós estamos nesse pontinho aqui, fizemos uma correntinha. Vamos nesse próximo aqui, ó, pegar a alcinha de trás e vamos fazer ponto baixo. Agora, vamos fazer ponto baixo sobre ponto baixo, pegando somente da laçadinha de trás do fio, tá? Vamos fazer toda essa carreira aqui, assim, ó. Vai ficar essa laçadinha pro lado de fora aqui, tá? E essa carreira aqui, gente, é sem aumento e sem diminuição. A gente vai começar a subir o corpo da bolsa agora, tá? Só fazer isso aqui, ó, ponto sobre ponto. Cheguei aqui ao final, ó, falta só aqui esse pontinho onde a gente subiu a correntinha aqui. Essa aqui é a correntinha. Aqui, ó, aqui é a correntinha, aqui é o pontinho que a gente subiu a correntinha. Então, a gente vai fazer no mesmo lugar que subiu a correntinha, a gente vai fazer um ponto. Aqui no mesmo lugar. E agora, é o seguinte, vai ficar assim, né? Que ele vai suprimir essa correntinha aqui. Esse pontinho a gente não mexe com ele mais. Essa aqui é a correntinha, não mexe. Agora, devemos trabalhar com esse ponto aqui, ó, tá? O primeiro ponto da carreira sem ser a correntinha. A gente vai trabalhar ele pegando pela carreira de baixo. A gente não vai pegar aqui em cima, ó. A gente vai pegar aqui embaixo, ó. Tá vendo? Ele corresponde aqui, bem de pertinho aqui. Normalmente, a gente iria pegar aqui. Mas não, a gente vai pegar embaixo aqui, ó. Tá? Mas deixa a onda laçadinha aqui, tá, gente? Aqui, ó. A gente vai pegar e fazer um ponto baixo. Tipo como se fosse um ponto baixo alongado, tá vendo? Aí, fica assim, ó. Deixa eu só ajeitar aqui, que eu enrolei o fio. Pronto. No próximo ponto, a gente pega normal. Em cima, normal. No próximo ponto, no lugar de pegar em cima, a gente pega embaixo. Assim. No próximo, a gente pega normal. No próximo, aqui embaixo. A gente vai fazer isso por toda essa carreira. É só isso. Sem aumento e sem diminuição alguma, tá? Dá toda a volta aqui, ó. Tá? Até chegar aqui. Assim. Agora, aqui, ó. A gente já vai marcar onde a gente iniciou a carreira. Foi nesse primeiro ponto baixo alongado aqui, ó. A gente vai marcar aqui, tá, ó. Você pode marcar com um pedaço de fio. Se você quiser. Se tiver marcador, você usa o marcador. Tá aqui, tá? Aqui vai ser o nosso início de carreira. Então, agora, vamos continuar. Pegam em cima e pegam embaixo. Chegando aqui, ó. Parei no penúltimo ponto. Vou fazer aqui o último, né? Coloquei em cima. Agora, o último aqui, ó, embaixo. Esse aqui é o último ponto antes da... Da... Do marcador. Agora, chegamos aqui no marcador, tá vendo? Então, viu que o primeiro ponto, onde a gente colocou o marcador, ele era embaixo. Agora, a gente vai pegar ele por cima. Aqui em cima, ó. Tá vendo? Não vou pegar ele embaixo, não. Aqui em cima. Eu não vou retirar o marcador de lugar, porque eu quero saber... Quando eu chegar lá no final, no finalzinho da bolsa... Quando eu chegar lá da altura que eu quiser... Aonde é que eu vou encerrar a carreira, tá? Que a gente vai fazer carreira circular aqui agora, sem finalizar a carreira. Sem emenda, tá bom? Então, agora aqui, ó. Agora aqui é o contrário. Vou pegar aqui, ó. Já vou colocar aqui na parte... Pegar por cima. E no próximo ponto, onde eu peguei por baixo, vou pegar aqui. Ah, peguei por cima, agora eu pego aqui, tá vendo, ó? Tá vendo que ele tá aqui em cima? Então, agora eu pego ele aqui, ó. E onde eu peguei por baixo, eu vou pegar por cima aqui, tá vendo, ó? Esse outro aqui, vou pegar aqui. Então, gente, agora é só seguir fazendo isso, sem aumento. Aqui, ó. Isso aqui em cima, eu venho aqui e pego ele aqui embaixo. Embaixo, onde eu peguei ele na base anterior, tá? Aqui. Eu vou novamente... Em cima. E aqui, eu não pego aqui, eu pego na carreira de baixo aqui, ó. Então, é só continuar fazendo isso, até a gente alcançar uns 19 a 20 centímetros de altura, tá? É só fazer, não tem dificuldade, gente. É só fazer isso. Onde tá com o ponto alongado, eu coloco ele curtinho. Onde tá curtinho, eu coloco ele alongado. Pronto. Não tem segredo, tá? Assim. E agora, é só trabalhar. Alcancei aqui os 19 centímetros. Olha só, eu nem contei a quantidade de carreiras, gente. Vocês não precisam se preocupar com a quantidade de carreiras, tá? Só com centímetros mesmo, olha só. 19 centímetros. E agora, eu vou mostrar pra vocês como eu fiz essas marcações aqui, ó. Eu peguei aqui, ó. Tá vendo esses três pontinhos aqui na curva? Tem mais três aqui. Então, eu tirando aqui os três pontinhos da curva, eu contei quantos pontos tem aqui essa base. E me direcionei assim. Eu peguei o fio, né? Aqui, ó. Peguei assim o fio. Deixa eu mostrar pra vocês como eu fiz. Espera aí. Peguei o fio. E me direcionei. Por exemplo, foi nesse pontinho aqui, eu peguei o fio e direcionei ele até pra ficar retinho aqui, ó. Onde eu vou marcar. Aí, eu marquei aqui, ó. Marcador. E desse marcador, eu coloquei aproximadamente aqui, ó. Três pontinhos de um lado, três do outro. Pra separar aqui nas laterais, tá? Mas você pode colocar menos. Eu não aconselho que você coloque mais. Pode colocar um pouco menos. Pode colocar dois pontinhos de um lado, dois do outro, tá? E aí, tá. Aí, no caso aqui, ficou essa lateral, né? E fiz do mesmo jeito. Aqui, por exemplo, gente. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Aqui no meu, foram 15 pontinhos aqui, ó. Tirando o da curva. Então, eu cheguei no pontinho número sete e direcionei até chegar aqui, ó. É o meio. Então, esse aqui é o meio da lateral. No meio da lateral, eu contei três pra um lado, três pra outro. Do mesmo jeito, eu fiz isso aqui do outro lado, ó. Tá? Esse aqui, ó. Do meio é só pra marcar o meio mesmo, o centro, tá? E é do mesmo jeito aqui desse outro lado. Aqui na frente da bolsa aqui, ó. Só que aqui na frente da bolsa, eu deixei aqui, ó. Quatro pontinhos. Entre eles. Entre os marcadores, tá? Agora, a gente vai fazer uma carreirinha de ponto baixo normal. Pulando. Assim, ó. Onde tá aqui com o marcador. Aqui, gente, ó. Foi o início da nossa carreira. Seguindo aqui, ó. Tá? Então, onde tá esse primeiro marcador? Olha só. Esses do meio, eu vou até retirar pra não confundir, tá? Esses do meio, foi só pra marcar o meio mesmo. Pronto, retirei. E agora, onde tá o marcador, eu vou fazer uma correntinha e pular ele. Aqui, ó. O próximo ponto aqui, já é o do marcador. Então, eu vou fazer uma correntinha, pular ele e fazer um ponto baixo no ponto seguinte. Assim. Aí, fica esse espaçozinho aqui, ó. Aí, eu vou continuar fazendo ponto baixo sobre ponto baixo. Agora, pegando tudo normal, no ponto baixo normal, não tem alongado, não tem que pegar na carreira de baixo, nadinha, tá? Só ponto baixo sobre ponto baixo. Assim. Chegando aqui, ó. Aqui, no próximo pontinho. Aqui, no próximo marcador, faço uma correntinha, pulo o ponto do marcador, vou no próximo e faço um ponto baixo. E assim, você vai fazer por toda essa carreira, tá? Dessa maneira, tá? Ponto baixo, chegou no marcador. Marcador agora aqui do outro lado, que aqui vai ser as costas da bolsa. Nas costas da bolsa, a gente não vai fazer o buraquinho, tá? Aí, aqui na lateral, sim. Aqui, sim. E na frente também. Só finalizei aqui, ó. Fiz toda a voltinha. Agora, a gente vai fazer uma carreirinha de ponto baixíssimo, pegando na alcinha de trás aqui, ó. Ponto baixíssimo. Sim. Pegando na alcinha de trás. Inclusive, nas correntinhas, tá? Que a gente pulou aquele pontinho, tá? Então, vamos fazer por toda essa carreira aqui, ó. Por toda a volta na bolsa, tá bom? Finalizei aqui, ó. Cheguei ao... Deixa eu ver aqui, aqui assim. Ao último pontinho, tá vendo aqui, ó? Fiz o último. Aqui foi o primeiro onde eu fiz. Agora, eu vou cortar o fio. Aqui, ó. Deixando um pedacinho aqui. Eu vou pegar uma agulha de tapeçaria. Vou puxar aqui, ó. Pegar uma agulha bem grossa, né? Tapeçaria. Vou colocar aqui. E vou fazer o acabamento aqui com um falso ponto baixíssimo, né? Aqui, assim. Como eu farei esse acabamento, é o seguinte. A gente vai pular esse pontinho aqui, que seria o próximo. Vamos nesse outro aqui, ó. Fazer isso aqui, ó. Pegar aqui, ó. Tá vendo aqui o ponto? Vamos introduzir a agulha aqui, assim, ó. Pegar essas duas laçadinhas aqui. Puxar. Voltar aqui dentro desse ponto, onde a gente iniciou aqui, ó. Aqui, assim. E vamos levar lá pra trás. Eita, motos. A gente pega aqui, encaixa direitinho, que é... Aqui é um pouco mais complicado, né? Que você não consegue... Aí, eu vou ter que pegar um alicatinho e puxar. Não precisei do alicatinho. Foi só com jeitinho mesmo, tá? Aqui, agora a gente puxa aqui. E vamos ajustar até ficar do tamanho do ponto. Olha só. Como fica perfeito o acabamento, tá vendo? Aí, agora, é só a gente caminhar com o fio aqui atrás. Vou dar umas caminhadinhas aqui por dentro desses pontos aqui, ó. Caminha uns quatro, cinco pontinhos aqui. Depois, a gente vai arrematar o fio. Olha só. Caminhei até aqui. Agora, com isqueiro, a gente vem, ó. Vou dobrar aqui um pouquinho. E vamos queimar isso aqui, ó. Aí, você vem... E faz isso aqui. Pronto. Ficou perfeito. Olha só. O acabamento. E agora, vamos fazer a alcinha de feixe. Vamos iniciar o trabalho, pro fiozinho não soltar. Eu gosto de queimar aqui as pontinhas também, ó. Pronto. Agora, vamos fazer 60 centímetros de correntinha. Não muito folgada, tá? Vamos ajustar mais essa correntinha. Então, é só fazer 60 centímetros de correntinhas. Finalizei aqui os 60 centímetros de correntinhas. Vou cortar o fio. Aqui, ó. Puxar aqui. E vou colocar o fio na agulha de tapeçaria. Que a gente vai passar naqueles... Buraquinhos que a gente fez pra fechar a bolsa, tá? Aqui. Aí, a gente vai começar aqui, ó. Podemos até tirar aqui já. A gente vai colocando e tirando. Esse marcador aqui é o da frente, tá? Introduz aqui e passa aqui pra dentro. Deixa só um pedacinho aqui pra cá. Aí, ajusta ela direitinho. Assim. Aí, depois aqui, ó. Por dentro, você vem com ela aqui no primeiro... No primeiro buraquinho aqui, ó. Da lateral. Passa pra cá. Aí, depois vem aqui por fora. Aqui. Passou aqui. Agora, é o seguinte. Aqui, como a gente não tem... A gente não fez aqui atrás o buraquinho. Que eu não quero que ele passe por fora o fio. Pra ficar aparecendo lá a correntinha lá de trás, não. Tá? Então, o que eu faço? Eu meço aqui mais ou menos o meio. E aí, eu passo ele aqui, ó. Aqui. Só aperta um pouquinho. E logo em seguida, no primeiro pontinho... Aí, a gente vai ficar tipo esse daqui, gente. A parte da frente. A de trás também. Três pontinhos, tá? A gente vai fazer aqui. Agora aqui, ó. Pulei três pontinhos. Aqui, eu venho aqui, ó. Pulei três pontinhos. Aí, eu venho aqui de novo. Volto, tá vendo? Pronto. Que aí, ó. Fica bem discreto lá atrás, ó. Tá vendo? Não fica aparecendo como aqui nas laterais. Que nas laterais vai ficar mais... Ela vai ficar dobradinha e não vai aparecer tanto, tá? Então, agora a gente continua. Aqui, eu parei na parte de dentro da bolsa, né? E aqui, ó. Então, aqui, ó. Só mostrar pra vocês novamente. Porque tá ruim pra mostrar aqui. É grande, né? Aqui, eu entrei aqui pra fora. Aí, depois lá de fora, eu voltei no meio. Só pulei um pontinho, tá vendo? Aí, depois aqui, ó. Três pontinhos aqui no meio. Aí, eu fui lá pra fora de novo. Pulei um pontinho e vim pra dentro. E agora, eu vou continuar fazendo aqui, ó. De dentro pra fora. Deixa eu tirar esse marcador aqui, ó. Primeiro marcadorzinho aqui. De dentro pra fora. E agora, aqui no segundo marcador de fora pra dentro. Aqui, ó. Pronto. E agora, aqui no marcadorzinho aqui da frente, eu tirei e coloco ele pra fora. Aí, é só ajustar agora pra ficar o mesmo tamanzinho aqui, tá? Já ajustei aqui os tamanhos, tá vendo? Eu fiz um nozinho aqui, desse lado. Falei outro aqui, desse outro lado também. Aqui, ó. Você faz um nozinho. E aí, puxa bem pra pontinha. Assim, você vai ajustando. Puxa aqui. Assim, ó. Tá vendo? Pronto. Agora, a gente vai queimar aqui essa pontinha, tá? Aqui, assim, ó. Muito cuidado. Aí, pronto. Pronto. Do outro lado, faz a mesma coisa, tá? Faremos agora a alça. Para a confecção da alça, vamos fazer um cordão de correntinhas com aproximadamente 35 centímetros, tá? Finalizados os 35 centímetros de correntinha, não importa a quantidade, tá? Em centímetros mesmo, tá? Aproximadamente, você pode colocar de 30 a 35 centímetros, tá? Você vem aqui, ó, pula o primeiro ponto e vem nessa laçadinha aqui, ó, gente. Não é nem nessa laçadinha da frente, nem nessa de baixo. Nessa outra aqui, ó. Você vira aqui, ó, e pega essa aqui de baixo. Aqui, ó. Essa é a parte da correntinha, a parte da frente. Você gira e pega aqui, ó. Aí, você vai fazer três pontos baixos. Um em cada pontinho. Um. Vamos no próximo aqui, ó. Sempre pegando desse jeito, tá? Dois. No próximo aqui. Três. Pronto. Agora, vamos fazer ponto baixíssimo até faltar três pontinhos aqui no final, ó. Até faltar três pontinhos aqui. A gente vai fazer ponto baixíssimo pegando assim, desse mesmo jeito aqui. Essa laçadinha de baixo da correntinha, tá? Até faltar três pontinhos, que lá a gente novamente vai fazer os três pontos baixos. Finalizei aqui, ó. Faltam só três pontinhos. E nesses três pontinhos, a gente vai fazer aqui, ó, três pontos baixos. Um. Dois. Três. Nesse local do terceiro ponto baixo aqui, a gente vai fazer mais dois, tá? Pra fazer a curvinha aqui, ó. Um. Dois. E agora, a gente vai voltar. Aqui, ó. Bem aqui, tem um pontinho aqui, ó. A gente vai voltar caminhando, fazendo aqui, ó. Primeiro, mais dois pontos baixos, né? Pontos baixos, que é do outro lado a gente fez três. Aí, no terceiro, a gente fez tudo junto. Agora, aqui, a gente vai fazer mais dois. Aqui, ó. Coloca aqui pra baixo aqui. E mais. Ó, fiz um. E pegando essa laçadinha aqui de trás, tá? Agora. Dois. Pronto. Agora, a gente vai descer e ponto baixo. Fazer ponto baixo. Até. Chegar ali no final, onde a gente fez os pontos baixos. Agora, é ponto baixíssimo, tá? Que a gente tá fazendo aqui agora, ó. Ponto baixíssimo. Até chegar aqui, ó. Faltar os três pontinhos aqui do ponto baixo, tá? Então, agora, ponto baixíssimo. Pegando a laçadinha de trás do ponto aqui, ó. O ponto, a correntinha tá com esse ponto aqui, ó. Essas duas laçadinhas aqui, a gente pega... A gente não pega assim, a gente pega aqui, ó. Nessa de trás, tá? Cheguei aqui ao final. Faltam os três pontinhos. Aqui, falta esse, esse e esse. Então, vamos fazer aqui, ó. Ponto baixo. Um ponto baixo. No próximo, outro ponto baixo. E no próximo pontinho, a gente vai enfiar aqui dentro aqui, ó. E fazer dois pontos baixos, tá? Que aí, fica aqueles três que a gente fez do outro lado. Deixei bem justinho aqui. Vou ter uma certa dificuldade pra puxar o fio. Ele fica bem justo, né? Aí. Fiz um e mais um. Agora, é só finalizar, fazer aquele acabamento que a gente fez na bolsinha. Aquele ponto baixo, ponto baixíssimo invisível, tá? Eu vim fazer esse procedimento aqui com vocês, do acabamento, tá bom? Cortei aqui o fio, ó, deixando um pedaço. Vou puxá-lo aqui, ó, na correntinha. Puxei todo pro outro lado. Vou pegar aqui a agulha de tapeçaria grossa, né? Porque o fio é bem grosso também. Então, vou colocar aqui na agulha de tapeçaria. Aqui. Assim, ó. Vou pular esse ponto, vem nesse outro aqui, ó. E vamos fazer um falso ponto baixíssimo. Assim, ó. Vamos puxar bem. Colocar aqui. Daqui a pouco, se ela é por trás aqui, assim, ó. Assim. Aí. Fica assim. Eu havia falado que ia pregar as alças com o fio de nylon. Só que não. Eu vou pregar com isso aqui mesmo. Eu acho que vai ficar legal pregar com isso aqui mesmo, tá? Vamos pregar agora na bolsa. Aqui, ó. Com a agulha de tapeçaria. O fio na agulha de tapeçaria. Nós paramos aqui, ó. Vamos dar uma caminhadinha pra trazer o fio pra cá, ó. Aqui que a gente vai começar a pregar ele lá na bolsa, tá? Aí, aqui, ó. Traz pra frente. De frente e pra trás. Aqui, ó. Traz pra frente. Ok. Aqui, mais uma aqui. Aí, eu preciso que o fio venha pra frente. Então, vou ter que fazer um aqui, ó. Pronto. Agora, vamos pregar ele na bolsa. Desse lado aqui, eu já preguei. Aqui, ó. Eu preguei com o mesmo fio. Achei que ficou bacana. É... Olha só por dentro. Como é que fica. Fica bem acabadinho. Não dá pra aparecer nada. Não. Tá vendo? Não dá. Então, você agora, bem aqui, ó. Dá uma puxadinha aqui na laçadinha da alça de fecho. Coloca aqui, ó. Tá vendo? No terceiro pontinho, que é aquele que a gente acabou aqui. A gente coloca bem no início aqui, ó. E começa aqui, ó. Você coloca aqui nas duas laçadinhas do continho. E passa lá pra dentro. Bem centralizado aqui, ó. E passa aqui nessa primeira carreirinha lá, ó. E aí, agora, vem do outro lado pra cá. Aqui, ó. Desce um pontinho. Aí, você direciona pra ficar bem retinho aqui, ó. Vai direcionando aqui. E linha pra lá, linha pra cá. Aqui, ó. Nesse aqui. Agora, a gente coloca aqui, ó. Chegando aqui, você vai dar a volta aqui, ó. Pegando todos esses fiozinhos. Até chegar aqui em cima. Chegando aqui, você vai passar o fio pro lado de dentro. Vai caminhar com eles aqui, entre os fios aqui, ó. Vai caminhar com eles aqui. E aí, depois, você vai queimar e ajustar aqui. Tá ok? Do outro lado, eu tive que amarrar os fios, né? Porque eu fiquei com a pontinha aqui pro lado de dentro. Aí, então, eu tive que começar aqui, o fio não tava pregado na alça. Então, e depois, quando eu voltei, eu peguei, amarri as duas pontinhas, escondi as duas pontinhas, queimei e preguei na bolsa. Então, agora, é só continuar pregando aqui a alça, tá? Essa finalizada, olha só que coisa linda. Gente, é muito show essa bolsa. Olha só. A alça dela fica muito linda. Coloquei uma etiquetinha. Ah, uma dica pra vocês. É o seguinte. Eu tinha falado no início do vídeo, porque eu realmente ainda não tinha trabalhado com esse fio. Pra pegar, pra usar o fio de nylon para costurar, né? Contudo, eu usei... Ô, café. Contudo, eu usei ele completo o fio. Mas, pra costurar aqui a etiqueta, tá vendo? Aqui tá da mesma cor que eu fiz. Ele desfia. O fio desfia. Você dá uma puxadinha aqui, ó. Deixa eu pegar um lado aqui. E ele desfia. Aí, você... Aqui, ó. Tá vendo? Aí, você usa ele na agulha de tapeçaria mais fina. Fica perfeito, ó. Certo? Fica perfeito. Você pode pregar as alças com ele, se você achar. É porque dá mais trabalho mesmo pregar com ele mais grossa. Dá um pouco mais de trabalho. Pregar etiquetas, tá? E a bolsa ficou, gente. Olha só. De comprimento, ela ficou com 20 centímetros. De altura, 20 centímetros. De largura, ela ficou com 23 centímetros. Aqui, de profundidade, ela ficou com 16 centímetros. Eu fiz essa bolsa no modelo bem simples, básico, pra você fazer, pra você vender aí. É assim, às vezes, na sua região, não tem muito material. Mas, aqui, por exemplo, você pode usar um mosquetão. Aqui, ó. Pra pegar a alça. Ou você pode colocar a alça de corrente, que vai ficar um show. Show. Fica linda. Você colocar a alcinha de corrente. Ou alça de couro, com fecha aqui de couro. Com aquele fecho enforcador aqui, ó. De couro. Fica maravilhoso. Então, essa aqui, gente, é a base que eu dei pra vocês. Vocês podem fazer de outros acessórios. Você pode usar a sua criatividade aí, tá bom? E eu espero que você tenha gostado da aula. Eu gostei muito, muito mesmo. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo. De interagir comigo no canal. Porque a sua participação é muito importante, tá bom? Então, até a próxima aula. Beijo, fio com Deus.